Fala pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando aonde você gerar um link para estar convidando seus amigos lá dentro do aplicativo Play Games Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para você estar contribuindo com a família Jota Techphone Bom, vou estar vindo até o aplicativo Play Games aqui no meu dispositivo, logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, você vai vir até o seu perfil, fica aqui embaixo do lado direito, inferior E terá aqui todas as suas configurações de perfil, conquistas e outras coisas e você vai apertar onde tem gerar um link para convidar seus amigos Apertou aqui em cima, logo após isso já vai ter aqui gerado aquele seu link, então você pode estar copiando ou apertando aqui do lado E também pode estar apertando logo enviar o link, após você apertar enviar o link vai aparecer aqui todas as funções para você estar enviando WhatsApp ou então até SMS, Instagram e várias outras configurações Então é uma função muito simples que você está utilizando aqui dentro do Play Games sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jota Techphone